A fábrica da BMW Group em Manaus comemora a fabricação de 50 mil motocicletas desde 2016. Com o exemplar da BMW G310GS Triple Black, a fábrica do BMW Group em Manaus chega a 50 mil motocicletas produzidas desde 2016, ano em que entrou em funcionamento. A marca é mais uma conquista da planta, que segue a celebrar o marco de 5 anos de produção própria no Brasil. Antes, a produção era feita com um parceiro nacional. Promovida como sua primeira BMW, a BMW G310GS é destinada a clientes que sempre quiseram adquirir um produto da marca e desejam uma motocicleta versátil e com DNA da BMW Motor Race. Além da BMW G310GS, a fábrica também é responsável pela produção dos modelos G310R, R1250GS, R1250GS Adventure, S1000RR, F750GS, F850GS e F850GS Adventure. Antes da abertura da planta, a BMW Motor Race compartilhou entre 2009 e 2016 a linha de produção com um parceiro local na capital do Amazonas. O confiável motor monocilíndrico de refrigeração líquida de 313 cm³, com 4 válvulas, 2 eixos de comando de válvula no cabeçote e a injeção eletrônica de combustível formam o coração da BMW G310GS. A inclinação do cilindro para a parte traseira e a cabeça do cilindro girada em 180 graus permanece como uma das principais características do projeto. Com uma potência de 25 kW, 34 cv, a 9.250 rotações por minuto e um torque máximo de 28 Nm a 7.500 rotações por minuto, o motor monocilíndrico é o parceiro ideal para o prazer dinâmico do motociclismo. A presença da tecnologia Ride-by-Wire, acelerador eletrônico, é outro destaque, pois confere uma aceleração mais direta e arrancadas mais progressivas. Com relação a questões estéticas e funcionais, a BMW G310GS traz iluminação totalmente em LED no farol dianteiro, lanterna traseira e nos piscas dianteiro e traseiro. Os manetes de freio e embreagem são ajustáveis, reguláveis em quatro posições, adaptando-se ao tamanho das mãos do piloto. Única planta completamente focada na produção de motocicletas fora da Alemanha, a fábrica do BMW Group em Manaus, no Amazonas, completou cinco anos em 2021 e é responsável pela produção de 99% do portfólio de motos da marca BMW Motorrad do Brasil. Com área aproximada de 10 mil metros quadrados e capacidade de produzir até 15 mil motocicletas por ano, a planta possui ações voltadas para sustentabilidade e meio ambiente, como o uso de energia proveniente de fontes renováveis, promovendo redução na emissão de CO2 e tem certificação IREC, International REC Standard, sistema global que possibilita à empresa garantir que a energia que consome é proveniente de fontes renováveis e limpas. Desde 2019, a energia da fábrica é proporcionalmente compensada pela geração no complexo eólico de Morrinhos, em Campo Formoso, aqui na Bahia.